Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, a Palavra de Deus diz Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que em todas as situações tudo está cooperando para o meu bem? Situações boas e ruins? Se eu buscar o propósito de Deus para a minha vida, posso ter certeza de que se algo de bom acontecer comigo, será uma bênção de Deus. E se algo obviamente ruim acontecer, de alguma forma, Deus permitiu que isso me beneficiasse, mesmo que eu ainda não entenda. Agora, se eu estou em uma situação ruim, vivo para o meu próprio prazer, busco a Deus só para receber bênção, vivo sem temor de Deus, essas situações não são boas para o meu bem, e sim são as colheitas de uma plantação equivocada. Se as coisas boas acontecem comigo, muitas delas, na verdade, não são para o meu bem, mas para o meu mal. Por quê? Porque eles matam minha consciência. Posso até pensar, Deus se agrada de mim mesmo que eu peque. Veja como estou feliz. Sabe, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nosso propósito é nossa missão. Por exemplo, um fabricante faz uma cadeira. Como fabricante, ele tem o poder de decidir que tipo de cadeira fazer, para qual ambiente ela será projetada, quais materiais serão usados. Tudo isso o fabricante pensa antes de produzir. Essa cadeira, se tivesse consciência, saberia que a sua missão era servir de assento, deixando alguém descansar nela, conversando com outra pessoa sentada em cima dela e desfrutando de um momento de prazer. Então será uma cadeira realizada, feliz. Por quê? Porque cumpre o seu papel, o papel de sua existência. Agora, se ela ficasse a vida inteira empilhada sobre outras cadeiras do mesmo tipo, e ninguém nunca se sentasse nela, então teria sido totalmente frustrada, porque ela não alcançaria o que o seu fabricante projetou. O mesmo é verdade, para mim e para você, trazendo para as nossas vidas. Se amamos a Deus, seremos completamente felizes, contentes, satisfeitos, e isso está incluído na vontade de Deus, obedecer a sua vontade. Devemos aceitar suas instruções e sentir com firmeza aquilo que Ele nos convoca a ser. Podemos e devemos usar as pessoas como referências, como modelos de fé para imitar, mas devemos seguir o nosso chamado, não o chamado dos outros. Devemos ser quem somos, cumprindo o chamado que Deus tem para cada um de nós. Agora, se persistirmos em fazer coisas que não são a vontade de Deus para nós, nos cansaremos e não teremos satisfação plena. Nosso dever é receber nossa missão de Deus. O que está queimando em nosso peito? O que nos deixa sem sono? O clamor de quem dói dentro de nós? O que posso fazer para me tornar completo mesmo sem aprovação de homens? Estas são as pistas para o nosso chamado. Quando eu sei por que sou chamado por Deus, eu posso ter certeza de que tudo é permitido por Deus para o meu bem. Em todas as Escrituras Sagradas, vemos que muitos servos de Deus passaram por inúmeras dificuldades, mas todas essas coisas serviram para fortalecer os filhos de Deus. A dificuldade é uma vitamina para aqueles determinados a obedecer ao Senhor. Não importa o custo. Muitas pessoas gostam de dizer que estão na prova. Agora, todo professor faz uma prova depois de passar uma lição, para ver se o aluno aprendeu, não é verdade? O professor não odeia o aluno. Ele só quer verificar o seu progresso. Assim também é Deus comigo e com você. Dizemos que Ele é a nossa força, que sempre vamos confiar nele, que pode nos faltar tudo, menos o seu amor. Então Ele permite a prova. Seu desejo é que passemos pela prova e não que sejamos reprovados. Aqui vai uma dica. Para sair da prova, nós devemos passar por ela. Quanto mais eu desobedeço a Deus e menos eu pratico as palavras dEle, eu sempre vou enfrentar a mesma prova, porque ainda não fui aprovado. Mas quando eu estou na vontade de Deus, muitas vezes, não entendo por que algumas coisas acontecem comigo, mas devo confiar que essas situações me ensinaram algo. Em alguma coisa, eu melhorei. Vamos ler o que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Todo aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Dizer que ama a Deus, qualquer pessoa pode dizer. Mas só coloque em prática os mandamentos de Deus, aquele que o ama de verdade. Que eu e você, que nós possamos obedecer a Deus em todos os momentos e lugares, na presença das pessoas, quando estamos sozinhos, quando estamos felizes ou quando estamos na adversidade. A obediência a Deus é a condição mais importante para estar com ele. Os que obedecem a Deus são os que o amam. A promessa para aqueles que o amam é que ele se manifestará. Manifestar aqui significa aparecer, será visível. Jesus se manifestará aí na sua vida. Quando você ver tudo cooperando para o seu bem, perceberás a presença do Senhor Jesus. Nesse momento, ele aparecerá em você. Ele estará lá para lhe dar todo o cuidado, mesmo em tempos difíceis. Esperar por Deus não significa esperar que ele faça algo por mim. Deus não faz a minha parte, ele faz a dele. Esperar, na verdade, é buscar a Deus, confiar nele e ter esperança. As coisas não acontecem no piloto automático, mas tudo coopera para o nosso bem. Não por uma obra do acaso, mas porque Jesus Cristo prometeu revelar-se na vida daqueles que guardam os seus mandamentos. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero agora orar por você. Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o teu nome, Pai, para todos sempre. Obrigado pela vitória do Senhor sobre a morte e sobre o pecado, que possamos mesmo saber que mesmo diante das dificuldades e das tribulações, o Senhor opera a nosso favor, porque nós te amamos, Pai. Mas que o nosso coração seja um coração verdadeiro na tua presença. A tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado, e que o nosso coração se apresente constantemente aos teus pés, Pai, quebrantado e contrito. Que tenhamos um coração arrependido e um coração de carne, Pai, como o coração do bom pastor. Um coração disposto a amar. Um coração disposto a perdoar. Um coração disposto a servir. Pai, que possamos ouvir a tua voz. E que o nosso maior desejo, ó Senhor, seja mesmo fazer a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Amém? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.